Esse efeito Rata pode ser aplicado e pode ser usado três vezes. Eu achei que não teria limite, né? Mas tem três vezes que pode ser utilizado. E aí, galera! Aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance. E vamos para mais uma análise de herói. Dessa vez, quem a gente vai analisar? Ele, o Destruidor. Esse carinha aqui, que vocês vão ver aqui na minha análise, que ele é muito bom para esse PVP. Onde tem muita Ema, explorando muito angústia mental. Ele é muito bom para isso, porque é imune aos ataques psíquicos da Ema. Vamos ler a passiva dele primeiro, porque senão eu vou ficar falando sobre ele e depois eu vou repetir. Vai ficar muito repetitivo isso. Então, vamos direto para a passiva do Destruidor. Construto Místico, imune a sangramento, imobilizado, envenenamento e atordoamento. Imune a delírio, medo e efeito psíquico e de moral. Será que isso daqui é imune também àquela ataque da Kurt? Se for imune a ataque da Kurt também, caraca, esse cara é muito bom, cara. É ainda melhor do que eu pensei. Mas eu acho que ele não é não. Nada é imune aquilo. E imune a ataques psíquicos e biológicos. Ou seja, a Ema praticamente é ignorada por ele. Instrumento de destruição. Ganha essência destrutiva ao atacar. E essências destrutivas restauram resistência a cada turno. A cada turno ele vai ganhar uma resistência. E vai ficando mais forte. A cada turno também. Será que não tem limite não? Ganha essências destrutivas ao atacar. Será que não tem limite isso? Interessante. Tá. Raio desintegrante. Acerta um inimigo. Acerta os críticos mortais. Explora atordoamento. Causa dano extra contra alvos atordoados. E essência destrutiva. Restaura resistência a cada turno. Esse efeito ratar pode ser aplicado e pode ser usado três vezes. Eu achei que não teria limite, né? Mas tem. Três vezes que pode ser utilizado. Triturar. Acerta um inimigo. Causa incapacitação e rompe o escudo do inimigo. Essência destrutiva. Todos os ataques dão essências destrutivas? Todos os atos de ataque dão essências destrutivas, né? Pelo visto. Tá. Vamos aqui pra... Pra multiação dele aqui. Multifunção. Clique pra mais detalhes. Essência consumidora. Consome todas as essências destrutivas para conceder efeitos benéficos, como turnos extras e efeitos de cura e proteção. Isso é bem interessante. Ou seja, você vai jogando com ele, vai juntando essências e depois você vem aqui pra poder trocar as essências por benefícios. Onda de obliteração. Acerta todos os inimigos. Tem a espera baixa de uma rodada. Derrete a armadura. Causa queimando em todos os inimigos. Essências destrutivas. Dano baixo. Tá. Bom é que acerta todos os inimigos, né? Mas não tem nenhum ataque catastrófico ele, pelo visto. Que seria o essencial pra esse cara. Mas tem como botar. Tem certas aísos que dão ataques catastróficos. Eu não sei se eu tenho, mas... Eu sei que existe. Armadura encantada. É ação rápida, sutil. Essência consumidora. Consome todas as essências destrutivas. Cada essência destrutiva consumida concede poder destrutivo. Aumentando o dano de contra-ataque da essência de poder. Essência de poder. Protege aliados contra-ataques de alvo único e ataque em área. Contra-ataque, ataques inimigos com destruição. Que é aquela primeira skill dele, né? Deixa eu ver. Não, cadê a destruição? Recarga. É, mas eu acho que é a primeira skill. Não fala aqui. Inimigos com destruição. Enfim. Recarga. Se mesmo, ação rápida, sutil. Essência consumidora. Consome todas as essências destrutivas. Essência de juventude. Restaura uma pequena quantidade de saúde. Esse efeito pode ser aplicado e usado três vezes. Há uma forma de recuperar HP, né? Essa pequena quantidade. Talvez seja muito pequena, parece útil. Mas está aí, né? Pode ser que seja útil. Ter uma forma de recuperar HP é sempre útil, né? Não importa se for pequena. É sempre útil. Seria bom se limpasse também status, né? Mas não estou vendo isso. Frenese. Ação rápida, sutil. Essência consumidora. Consome todas as essências. Essência de trapaça. Concede um turno extra. Esse efeito pode ser aplicado e usado três vezes. Ele pode ganhar três turnos extra? Será que é isso? Se for, o mal desse cara é que ele não tem muito, assim, poder de ataque. Ele, os ataques dele são muito, é, muito, muito fraco. Essa é a verdade. Ó, aqui acerta os críticos mortais, ok. Aqui, incapacitação é um roubador de escudo, mas acerta um inimigo. E incapacitação quase não funciona, depende muito da sorte. E ondas de obliteração não tem muito dano. E ainda tem espera de uma rodada. E só causa queimando nos inimigos e derrete a armadura. Isso é muito pouco. Muito pouco. Mas, é um bom personagem. Porque, por causa das imunidades dele, né. Pra esse PVP, ele é ótimo. Imune a sangramento, imobilizado, envenenamento, atordormento, delírio, medo, psíquicos e de moral. E imune a psíquicos e biológicos também. Então, eu acho esse cara muito bom. Principalmente por esse PVP. Onde tem muita Ema, Kurt, Encanto. Pode ser bem útil esse cara. E, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais pra ajudar a jogar. E, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho